bom pessoal aqui como vocês podem ver eu acumulo todas as folhas que sobram do jardim que caem das plantas galhos e nós temos uma máquina que tritura tudo isso então tudo isso aqui vira adubo de que maneira nós vamos fazendo montes e como vocês podem ver um pouco escuro aqui dá pra ver aqui já é o resultado aqui é humus bom eu coloquei umas minhocas aqui algum tempo atrás e claro elas vão se reproduzindo cada vez mais mas sempre quando eu quero um humus e minhoca eu não compro eu venho aqui no jardim e pego a basicamente é montar tudo jogando um pouco de terra por cima molhar uma vez ou outra a chuva acaba resolvendo isso de maneira bem tranquila eu coloco sempre grama em cima que é pra de alguma maneira ajudar a isolar essa terra né e aí eu tenho uns a partir de resíduos ambientais aqui no fim de folhas cascas e tudo mais depois a gente ainda passa isso aqui por uma máquina que tritura ok então essa é uma dica aí você pode estar juntando na sua casa tudo que sobra casca de batata casca de tomate resíduos exclua limão exclua cebola o restante pode colocar tudo gente desde que não sejam cozidos nem cruz e natureza faz o restante e agradece o pessoal